Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, há quase 100 anos o nosso gigantesco da colina se tornava um dos maiores clubes do mundo, fazendo história que mudaria ali toda a história do futebol brasileiro. Você que conheceu o meu trabalho, peço aquela moral, aquela gentileza para você se inscrever. É só apertar esse botão vermelho, deixar aquele joinha e ativar o sininho de notificações. Aqui você fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Vasco. Se inscreveu? Meu, muito obrigado! Um bom feriado a todos vocês e hoje é dia do orgulho do Vascaíno, cá pra nós. Dia da resposta histórica. Há 99 anos atrás o Vasco dava um passe de mestre para o gol. O gol, cá pra nós, foi o gol mais belo de toda a história do futebol brasileiro. E eu agradeço a Deus todos os dias por ser vascaíno, simplesmente porque eu iria ficar muito chateado se eu não torcesse para esse clube. Tem um amigo meu, professor de história, negro, e ele fala pra mim, Alex, olha, não torço para o Vasco. Mas se você vê a resposta dele para o sinal, o Vascaíno, ele fala assim com o olho brilhante, tipo assim, eu queria ter conhecido essa história antes. E cá pra nós, que história linda. O Vasco simplesmente, há 99 anos atrás, falou com a federação o seguinte, se o negro não pode jogar, o Vasco não vai jogar também. Essa foi a luta travada pelo Vasco. E que honra ser. Saiba, sou vascaíno, muito prazer. Eu já lutei por negros e operários. Coisa maravilhosa de ser Vasco. Hoje é dia de nós mostrarmos para o mundo o gigantesco clube de regatas Vasco da Gama, que vamos voltar a reinar nos lugares que nós nunca deixaríamos, deveríamos ter saído. Voltarmos a ganhar títulos, que é o que a torcida vascaína mais almeja. Mas esse título da resposta histórica está marcado pra sempre. O clube que deu pontapé para que todos os negros pudessem jogar futebol, e através dele nós teremos ali o rei do futebol, o rei Pelé, por sinal, vascaíno, que nos deixou recentemente. Quantos negros brilham e brilharam no futebol brasileiro? Simplesmente porque um clube há 99 anos atrás bateu de frente com a elite. Bateu de frente aonde eles só queriam que o rico jogasse bola. E o Vasco foi lá e, ó, camisas negras que tragam pra memória. Tô muito empolgado, gente. Acima deles, meu Vascoão. Dia de muita felicidade e de muita alegria para o torcedor vascaíno. E a galera do Central da Bola esteve trazendo uma notícia agora há pouco que o Meia Praxedes, que tá sem espaço no Red Bull, foi oferecido ao Vasco da Gama. Olha, o jogador que chegou ali ao clube vindo do Inter em 2021 custou 36 milhões de reais. E, olha, segundo o Central da Bola, o Vasco está avaliando essa possibilidade de investimento. E aqui no canal você fica sempre por dentro. Vou mudar até a tela pra mostrar pra vocês os números do Praxedes. Ele que tem poucas oportunidades, mas os números são bons. São nove jogos, mas não como titular. Note que ele esteve atuando ali durante 368 minutos. Algo em torno ali de uns 40 minutos por jogo. Vamos arredondar assim, dois gols marcados e uma assistência. A sexta-feira santa lhe promete. Eu vou ficar internado pra ver se vai acontecer alguma novidade. Por enquanto, foi oferecido e o Vasco avalia se vai investir ou não. Você gostaria do Praxedes no Vasco? Deixa nos comentários. Algo que chamou muita atenção ontem também foi a nova camisa do Vasco da Gama, que cá pra nós ficou ali com os números atrás ali de uma forma muito bacana, muito visível. Chamou a atenção de todos como que foi ali aquela questão dos números, como foi inovador. Para muitos a gola mudou pouca coisa, mas eu achei a camisa muito bonita sim. A nova camisa do Vasco da Gama. Daqui uns dias será lançada a número 1, que é aquela número 2, a branca, a preta. E mais pra frente o terceiro uniforme, que é sempre muito aguardado pelo torcedor vascaíno. Pra cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos. Galera, aproveita o feriado, forte abraço. Valeu. Tchau.